Tem dias Você tenta enxergar a solução e não vê jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que chegou até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me mandou vir aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra não existir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a tua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Vou já sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Sempre assim Sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do teu lado em toda trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Mas lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Vou já sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Na tristeza ou na bonança Era a mão de Deus E vai ser sempre assim Contigo até o fim Mas lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus Era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar Então não tem por que chorar Volte a sorrir Era a mão de Deus E vai ser sempre E vai ser sempre assim Sempre assim Sempre a mão de Deus Sempre a mão de Deus Era a mão de Deus E vai ser sempre assim